Fala rapaziada, que fala, aqui é a Gássia, que a gente deu um treino de um vídeo de vlog Bom galera, eu tô com meu priminho aqui galera, bonitinho Olha a galerinha, eu tô querendo pegar a bola galera, então vamos pegar a bolinha pra ele Peguei Tux, 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 tux Vamos abraçar o Fernando, então Dada Então, só foi isso Só fez isso galera, então Fui Savinho, bonitinho